Olá, campuseiros e campuseiras do planeta Terra, bem-vindos a esta emissão especial desde o estádio de Maracanã, não, é desde a China. Lembra que tens que falar para o microfone, senão ninguém te vai escutar, Mário. Está bem? Tudo bem? Não estou acostumbrado. Estamos falando de Pequim, né? Estamos a falar desde Pequim em directo. Fizemos o lançamento, vamos a fazer o lançamento do site da CPBR 5 desde Pequim. E por que fomos para Pequim? É, era um lugar um pouco mais distante, teríamos menos pressões. Muita gente gostaria de estar aqui, nós não temos condição ainda. Estamos trabalhando muito para fazer bem... A pergunta é que estou a mirar a galera que está aqui no local de Pequim e são todos brasileiros. Que há muito brasileiro na China. É, que o Brasil é a China da América Latina. Nós somos muitos e andamos em muitos lugares, né? Andamos a conquistar. Bom, ok. O site já foi para o ar. Falamos de que estaria às nove da noite, mas saiu antes, porque havia muitas pessoas incrédulas duvidando de que íbamos a cumprir com o nosso horário. Não só cumprimos, sino que lançamos o site. Antes da hora e sem fila. É, isso foi um esforço, vocês não têm ideia quanto, mas aprendemos, né? Nós queríamos que vocês tiverem oito horas de fila para os meninos aí. É, isso que a gente vai tentar fazer também na campus, né? Em fevereiro a gente vai tentar surpreendê-los positivamente. Ok. Qual seria para você a novedade da Campus Party deste ano que estamos agora mesmo a lançar? Olha, Paco, serão muitas, mas o que eu caracterizo como, assim, um esforço nosso este ano, o primeiro é de atender bem aos campuseiros. Então, haverá um esforço muito grande. Tu já tomaste a decisão durante a campus, enviaremos os crachás, né? Para as pessoas se inscreverem com antecedência. Também vamos procurar ter toda uma metodologia, toda uma metodologia de recebimento das pessoas durante a campus. O local é novo, é no IMB. Então, também nós vamos, ali vai nos permitir fazer coisas que o imigrante já era pequeno. Então, eu falava aqui, Paco, que o local também vai nos ajudar. Vamos, é... O Paco está procurando aqui a sua bebida. Levaram embora a minha Coca-Cola. Trazeram e levaram. Ah, não, tá aí, tá aí, ficaste tu com ela. Foi o Mário. O Mário levou a minha Coca-Cola de dieta. Ok, pode continuar, Mário. Muito bem, muito bem. Você pode continuar, tá? Ah, obrigado. E, além do local, então, que vai nos permitir fazer coisas melhores, tentar trabalhar a questão da acústica, mais espaços entre as áreas, mais espaço na Expo, melhor a organização do camping. Nós também teremos, seguindo uma filosofia que está se mostrando certa, que começou na Espanha e aqui no Brasil ganhou bastante força, nós faremos uma combinação entre os pais da internet e os pais da tecnologia. E aí estamos procurando alguns, inclusive, nós ainda não finalizamos o processo de negociação, serão anunciados no decorrer desse mês e nos próximos. Já temos alguns aqui, né, teremos um dos criadores, um dos desenvolvedores do Angbird, né, do game. Teremos o Rafinha Bastos e todos os filhos da internet, que serão, como tivemos ano passado, os pais da internet, com Tim Berners-Lee, Al Gore, no caso de outros países, tu convidaste o Vint Cerf também, né, o Steve Osner, que esteve aqui, teremos agora a segunda geração, os filhos da internet, que um deles é o Rafinha, vai estar daqui a pouco aqui e vai contar como vai ser isso. Também teremos uma grande novidade, Paco, é a participação dos campuseiros na construção da nossa agenda, do nosso programa. Durante esse ano, nós divulgamos muito o CSI, né, o site CSI.campusparte.org, que é a nossa ferramenta de proposição, de sugestões de conteúdos que os campuseiros fizeram, inclusive os brasileiros. E já nesse lançamento, cada um que olhar no site já poderá ver várias das palestras sugeridas pelos campuseiros. Virão outras, nós teremos algo como quase 500 palestras. Eu tenho algumas perguntas que são as mais, que estão a repetir mais no Twitter agora mesmo, e são as pessoas perguntando que o custo deste ano é muito elevado, o custo é muito elevado, o que se pode fazer e por quê? Bom, na realidade, se os campuseiros veteranos e os novos campuseiros aproveitarem o período promocional, o reajuste é bem pequeno, comparado com o valor cheio. Nós sabemos que 300 reais para muitos campuseiros é um valor muito significativo, porque como muitos vêm de fora, se ficarem nas barracas, no camping, o seu custo de hospedagem é pequeno, mas se ficarem em hotel é grande. Mas o que acontece é que, e talvez é importante que os campuseiros saibam, é que nós percebemos este ano que nós precisamos cada vez mais melhorar na infraestrutura, para isso nós estamos trabalhando para ter mais apoiadores, mais empresas nos apoiando, e nós também precisamos de uma contribuição por parte do campuseiro, porque nós percebemos que, aconteceu isso este ano, muitos dos ingressos que eram comprados nos valores que nós vendemos, eram vendidos no mercado paralelo, digamos assim, mais caros que o show do U2, do Paul McCartney, então nós percebemos que, não que nós devemos cobrar o que foi vendido, tinha ingressos sendo vendidos a 700 reais, não queremos isso, mas o que nós queremos é valorizar o evento cada vez mais, mas nós não esquecemos os campuseiros veteranos, e os novos campuseiros, que poderão aproveitar os períodos promocionais. Eu acredito que é mais simples, o custo é praticamente o mesmo que o ano passado, o único que você tem que dar-se pressa e comprar a entrada no primeiro mês, que é o mês de desconto de 50%. Então, se você espera que passe o período de desconto, é mais caro, sim, eu dobro. Mas se você compra já a entrada, não vai sair, que sai o dia 5 a venda, você paga o mesmo custo do ano passado. E por que temos que aumentar o valor? Porque precisamos melhorar a infraestrutura, precisamente para solucionar os problemas infraestruturais, porque com 150 reais não dá para montar uma infraestrutura. Só o custo do aluguer, da mesa, da silla, dos cabos de rede que vocês têm é muito maior, sem contar tudo demais. Na realidade, Paco, se nós dependêssemos apenas do ingresso, e existem eventos que têm todo o seu custo pago pelo ingresso, e o lucro, digamos assim, o seu benefício é o patrocínio. Não é o nosso caso. Nós fazemos completamente diferente. Nós subsidiamos todo o nosso custo através dos patrocínios e fazemos o ingresso que, se comprássemos, o nosso custo seria entre 4, 5 mil reais por pessoa. No caso do AMB, com as melhoras que faremos, seria ainda maior. Claro que seria um valor irreal e louco para o Brasil ou para qualquer evento. Não aconteceria. Seria um evento muito pequeno e elitista. Não é o que nós queremos para Campos. Mas um pouco de valorização vale a pena. E nós também temos ações, teremos promoções. As caravanas, nós continuamos tentando apoiar da melhor forma possível, e vocês verão aí no site. Há 2 mil pessoas que vão vir com as caravanas, que também têm uma ajuda especial. E têm ajuda especial, terão Camping Garantido, que era uma reclamação dos líderes de caravanas. Logicamente. Com razão, que nós tínhamos um número de caravanas. Mais coisas, vamos avançar. Vamos avançar. Que dia sai a venda às vagas? Estão muitas pessoas a perguntar. Não sei se não botamos no site, mas é estranho porque... Era para estar no... É o dia 5 de setembro. Então daqui a pouco mais de uma semana, teremos a venda às vagas. Estou a carregar o site. Não, tem que estar feito. Tem que estar aqui. Já falamos. É o dia 5. O dia 5 sai a venda às vagas. Não há problema. Por que não saiu agora? Aqui alguém pode perguntar. É porque a passarela de pagamentos que utilizamos, ela teve modificações. Que é o normal. Porque é modificação de legislação brasileira, bancos, cartões. Tu tem que ajustar tudo isso. Mas também é costume estar no ar umas semanas para que as pessoas informem do conteúdo e depois sai a venda. Isso é outra história. E avisa a todos os campuseiros. Em 2011 agora, nós fizemos uma venda final dos ingressos que restaram e foram vendidas em 15 minutos. Então, claro que nós sabemos que não venderemos em 15 minutos os 7 mil. Mas, lembre-se que nós temos 2 mil vagas já previstas para caravanas. Então, nós teremos cada vez menos ingressos para vender para todos. Então, apresse-se, prepare-se, juntem a grana, consigam o cartão da família, se preparem e comprem o mais rápido possível. Oi, Daniela. Quando o pessoal entra no nosso site, se encontra ao vivo. Mas não sabem que é uma retransmissão em direto agora. Ao vivo o quê? Vamos ver o que está acontecendo. Mas é o Geek Vibrations com Paco Ragajelis. Vamos. Claro. Vou olhar. Vou olhar. Se pode mudar aqui, botar alguma coisa. Estamos em direto agora. Sim, vamos mudar. Daniela, vamos aproveitar aqui. Em vivo, o streaming, tal, alguma coisa. Quem sabe fazer ao vivo. Daniela não está fazendo luz de gás. Não está escondendo o streaming. Não quer que ninguém veja o que está buscando. Ainda bem que ninguém nos assiste. Eu posso chamar o nosso convidado. Só um comentário. O Paco também está tuitando. Está perguntando quando será o início das inscrições. 5 de setembro. Temos que votar no site. Está ali. Ok. Vamos para... Ok, Mario. Obrigado. Quem é o primeiro que tem que sofrer? Monsumon Life. Como está você? Bem-vindo. Opa, bem-vindo. Eu que agradeço. O convite. Então, vamos conversar agora com a galera. O que está rolando? Ok. Eu escutei falar antes. Te escutei falar. Que a primeira vez que se nasce um autógrafo foi na Campus Party. Sim, sim. Em 2009. Uma surpresa. Foi. Foi. Porque eu nunca tinha feito nada, assim. Eu nunca trabalhei com internet e tampouco com humor. E aí eu estava lá, né? Na Campus Party, tranquilo. Aí chega o cara. Pô, você quer Monsumon Live? Sou eu. Pô, me dá um autógrafo. E aí eu me dei um papel. E na cabeça eu falei. O que eu escrevo, né? Aí eu escrevi arroba Monsumon Live, assim, torto, tremendo. E eu estava nervoso, né? O seu primeiro autógrafo foi para um campuseiro. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, e já estiveste em duas, Campus Party? Sim, sim. Esse ano eu fui de novo. Aí esse ano eu já participei de um painel lá de perfis fake, perfis na internet. E até fiz um trabalho lá de uma empresa lá também. Foi legal. E este ano vamos a pensar em uma atividade especial. Não sei, estamos aí a estudar. O que é o que vamos fazer? Ah, o pessoal está vendo, hein? Eu vou cobrar depois, hein? Estávamos a falar de fazer um estriptease, mas não sei se... Pô, eu vou ter que malhar então. Dá um tempinho para eu entrar na academia. Ficar fortinho aí sim. Então tá. Eu quero agradecer a você e a sua parceria. Tem um bonito celular. Olha o celular que tem aqui o amigo. É um iPod. Um iPod Nano. Um iPod Nano. Ok. Obrigado por a sua parceria, por a sua colaboração. Nos vemos na Campus e vamos para frente. É isso aí. O que precisar é só contar comigo. Ok, obrigado, amigo. Caciu! Estamos com um monte de amigos a celebrar esta noite o lançamento do SAI da Campus Party com um monte de pessoas, de incríveis amigos do projeto Campus Party que este ano nos vão acompanhar para fazer a Campus Party mais grande do mundo, novamente a Campus Party do Brasil. O Brasil caiu para a posição número 2 porque o México passou. No passado mês de julho eles fizeram uma Campus com quase 7 mil pessoas e passaram. assim que temos que passar a 2.7 mil para batir os mexicanos. Mexicanos. Fala do qual? Daniela. Jovem Nerd. Jovem Nerd. Du é um, que dois de golpe não posso, hein? Aqui assim, ó. Du é um, du é um. Que vem os dois caras de Jovem Nerd, vocês conhecem. São muito fortes e eu sou um pequeno e sozinho, então isto é perigoso. Dave, sente-se você aqui, homem. Bem-vindo. Opa, beleza galera. Como está você? Tranquilo, ótimo. 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 Estou falando um pouquinho de castelhano. Depois de quanto tempo estive lá? 50 dias. Não, não, 50 dias. Não, mas desde uma volta para o mundo, não? Sim, sim, fui a falar português. Estás em Brasil, a galera fala português. Eu fui, andei muito na Espanha, fui para Valência, Sevilha, Granada, Barcelona, Madrid, sua terra. Não, eu sou catalão, sou de Barcelona. Moro em Madrid, mas sou catalão. Então você não quer separar? Não, não, eu não. Você quer tudo junto. Eu não sou nacionalista, eu sou cidadão da galáxia. Excelente, excelente. Fui para Paris e Genebra também. Vocês têm um tour completo. O que foi o que mais te gostou do Campus Party da Espanha, que estiveste lá em Valência? Olha, a primeira coisa que chama mais atenção é o lugar. O Centro das Artes da Ciência. O Centro das Artes da Ciência. É inacreditável. A estrutura, cara, é de cair o queixo. Isso é o que te chama a atenção na primeira... E a localização, né? Ela está bem localizada no centro da cidade. Você tem comércio, você tem hotéis, você tem tudo em volta. Eu achei isso um grande diferencial para o Campus Party do Brasil. Que é isolada, que o lugar... Agora vai mudar, né? Agora vai ficar melhor. Vai ficar num lugar muito mais grave. Vai. E assim, é diferente, porque é outra cultura lá dentro, né? Então, eu achei o pessoal lá mais tranquilo do que o pessoal aqui no Brasil. O pessoal aqui é mais agitado. Eu fui nos dois lugares, né? Que não fica todo mundo junto, são dois pavilhões separados. E o pessoal agita e tal, mas aqui é muita zona, assim. Eu gosto mais do que eu sou brasileiro. Gostas mais da agitação, da movimentação. Bom, este ano temos que bater o Campus Party do México, que foi enorme. Bateu o número de participantes da cidade do Brasil e temos que ir para mais. Quantos participantes teve no México? Foram quase 7 mil. Nossa. Mas o Brasil tem potencial para bater isso fácil. O Brasil tem, 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 tem muito. Então, só agradecer mais uma vez. A gente que agradece, cara. Alexandre está vindo aí para falar contigo também. Bom, ok. Depois falamos. Anima a galera a acompanhar o nosso programa, ok? Beleza, para deixar. Obrigado. Teve Jovener. Passos. Um turista espacial. Oi, Jovener. Oi, eu estou tentando twittar o link certo. Eu peguei o link errado. Live, live, não, esse também, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom, esse é bom. Agora vai para o Twitter. Fale você de que está no ar agora mesmo, para que as suas fãs, são milhões de fãs, botem por a webcam, tudo, roupa interior, tudo, tudo, tudo. Olha só, atenção, atenção. Peixe e vai. Ok. Escuta, amigo. Uma pergunta, primeiro, técnica e tem uma dúvida trascendental. Como é possível que permitiste que este se for de vacações, de feiras, dois meses por toda a Europa, a presumir? É, pode isso. Ele filou lá uma boa na Europa, passou, voltou aqui moreno de sol europeu, é um absurdo. Deve protestas de quase todos os países europeus. Por onde ele passa, ele deixa o estrago. Foi terrível. Você vê. Não, mas agora, que te contou ele da Campus Party, quando te ligou para falar, estou aqui em Valência, que ligaria, imagino, falaria contigo. Quem foi eu que te contou? Não, então, a gente não se falou durante quatro meses. Não, foi assim, vai para lá que eu vou para cá e a gente não queria saber nada de você. Não quero saber. Exatamente. Mas então, eu ia na Campus Party, só que quando a gente foi convidado e aí quando a gente foi olhar as datas, eu já estava com a minha viagem toda comprada. Daí eu falei assim, não, a Campus Party é justamente a minha viagem. Então, vai lá, vai com o seu portunhol, divirta-se, aproveita e tira as suas pés lá. Bom, agora é o que se trata de fazer uma enorme e maravilhosa Campus Party do Brasil. E este ano você se vai envolver muito mais em nos ajudar para fazer uma coisa ainda melhor. Sim, nós temos planos, planos de fazer algo, a gente tem que conversar aqui com o Paco para fazer algo muito, muito espetacular e inédito. A gente quer fazer algo inédito nas Campus Party do mundo inteiro, fazer aqui para o Brasil em primeira mão, uma ideia muito boa, muito boa, mas a gente não pode revelar ainda. Não é secreto, não vamos a falar nada. Ainda estamos, hoje estamos a desvelar com o lançamento do site, sou o 10% de toda a Campus Party, há muita coisa ainda que não foi. Imagina, esse cara tem que trabalhar muito, cara. Eu não trabalho de nada, estou de feiras todo o tempo. Bom, só mais uma coisa, agradecer a você pela sua colaboração. Ah, eu que agradeço sempre os convites. Espero que o Jovem Nerd continue a crescer, crescer, crescer e seja um sucesso global. Sempre. Da galáxia inteira. Sempre, e o Jovem Nerd de Campus Party sempre assim, sempre juntinhos. Obrigado. Obrigado, Paco. Um abraço, gente. Continuamos aqui nesta festa improvisada de apresentação do site da Campus Party do Brasil que estamos a lançar hoje em Algo Incrível, Maravilhoso. Oi. Vocês sabem quem é ele? Você é Federico de V... Isso, exatamente. Você tem um monte de followers no Twitter. Exatamente, 560 mil. E para que você quer ter meio milhão de pessoas no Twitter? Ah, ninguém gosta de ficar sozinho, né? Tem com quem falar. Você não fica sozinho nunca, né? Nunca, nunca. Sempre tem alguém online. Sempre. Quando você fala alguma coisa, quantas pessoas lhe contestam se você faz uma pergunta? Uma pergunta. Geralmente são mil pessoas, mil e quinhentos. Cada pergunta que você faz tem mil respostas. Mil tweets, mil e quinhentos tweets. E essa é uma pergunta normal. Se é alguma coisa assim rara de interesse... Ah, eu sempre pergunto, por exemplo, O que é o almoço hoje? Aí já vem tipo... Ah, a maioria é miojo, mas são tipo vários miojos, assim, sabe? Mas isso é muito bom, porque você tem alguém que está lendo e que você está escrevendo. Bom, você teve só uma no My Campus Party, não foi isso? Foi, só uma. E qual foi a sua experiência? Eu cheguei lá e falei... Como eu não descobri isso antes, sabe? Porque é algo tipo muito nerd, muito geek, que já tinha que ter ido vários anos. E o meu amigo me falou, ah, vamos na Campus Party e tal. Eu falei assim, ah, eu vou ver se dá pra ir, mas é um evento muito bacana. Eu falei, ah, então tá. Combinamos de ir, quando eu cheguei lá eu queria acampar, ter um acampamento, né? Queria ficar lá. Queria ficar lá, eu fui só por algumas horas, mas assim... Bom, este ano vai se envolver muito mais e vamos fazer coisas, não? Vou, vou divulgar bastante, vou ficar lá todos os dias lá. Temos que inventar alguma atividade pra fazer com você e os campuseiros deste ano. Vamos, vamos fazer. Vou pensar, a gente fica em contato, com certeza vai dar certo. Eu só queria agradecer a sua colaboração por vir cá e por nos ajudar. E temos um desafio este ano muito forte, e é que os campuseiros de México conseguiram fazer uma Campus Party maior que a última Campus Party do Brasil. Isso não pode ser, não pode ficar... Nunca mais. Desculpem. Desculpem, não, mas dessa vez a gente vai inventar que tá todo mundo junto, numa mesma missão, né? Mesmo objetivo. E vai dar certo, e eu que agradeço por terem convidado. Ok. Obrigado, amigo. Nos vemos. Nos vemos, então. Tchau, tchau. Tchau. Bom, estamos a continuar aqui na festa de apresentação da Campus Party Brasil. Quinta edição. Quinta. Um, dois, três... Já não sei nem onde tenho os dedos. Isso é terrível. Edinei, homem! Bem-vindo, amigo! Obrigado, graças. Como está você? Ah, não, aqui tem que falar em português, né? Estou bem. Ah, tem que falar em português porque estou em Brasília, né? Sim, sim. E aí, galera, versão 2011, barbado, tá? Sim, então, um pouco mudou o look and feel. Sim, eu tô me sentindo uma pessoa diferente por dentro. Aí chegou uma hora que eu olhei no espelho, eu fiquei com raiva de mim, eu falei assim, eu não sou mais esse cara. E aí foi uma forma de eu mudar de fora. Tem gente que faz tatuagem... Você tá falando sério? Sim, é sério, é sério, é sério. Eu tava... É uma transformação na minha vida nos últimos anos. Não é uma transformação de trabalho que, sei lá, faz tanto tempo que a internet já tomou conta da minha vida. Mas uma transformação de valores, de ideais. E eu queria que as pessoas olhassem de fora e falassem assim, o nosso Edinei mudou. E talvez você chamasse a atenção pra entender que eu mudei não só por fora, mas eu mudei por dentro também. Que bom, que bom. Não havia escutado falar disso nunca, na verdade. Uma novidade. É um lance meio zen mesmo, assim. Ok, ok. Bom, tava a falar agora com os amigos que... A Master, só te roubo dois minutos. Pra que continuas com os copos, como todo mundo, e eu aqui a trabalhar. O ano passado fizemos uma campus party incrível, enorme, maravilhosa. E chegam os mexicanos, há dois meses atrás, e fizeram uma ainda maior. Então, isso não pode quedar assim. Temos que conseguir, no mês de fevereiro, batir aos mexicanos, e para isso procuramos um local maior. E temos que fazer uma campus party maior e melhor que o ano passado. É isso que eu ia falar. A gente só não pôs mais gente lá no Imigrantes, porque não cabia absolutamente de jeito nenhum. Isso é verdade. Os ingressos acabaram em cinco semanas, e quem quer participar esse ano fica ligadíssimo no site da campus party, porque o meu chute é que em três semanas, pra menos, acaba. Vai ser igual ao show de rock. E, ademais, temos em conta que este ano subiu o custo bastante, puxou pra o dobro, porque precisamos melhorar a produção, a infraestrutura, mas no primeiro mês tem um desconto de 50%. Então, muitas pessoas estarão presas em comprar de seguida, não? Legal, já não sabendo em primeira mão, mas mesmo assim vai estourar, vai zerar. Porque é o único lugar, você tem eventos de desenvolvimento, eventos de mídias sociais, eventos de games, o único lugar onde todas essas tribos estão juntas é na campus party. É o lugar onde você vê a internet sair do browser e se materializar pessoalmente. Quem nunca foi, é uma experiência fodástica, você não pode deixar de ver isso rolar ali ao vivo. Eu quero agradecer a tua parceria mais uma vez, a tua ajuda e o teu... Na Espanha falamos carinho por o projeto e por o prazer imenso de trabalhar nesse projeto. Um abraço nosso. Irmão, um abraço. Boa gente que está com nós a acompanhar neste lançamento oficial do site da Campus Party do Brasil 2011, não, 12. Porque é a Campus Party em fevereiro. Está a usar o site no ar, podem ir para lá e acompanhar um monte de informação. E vamos a ir respondendo perguntas que tenham vocês no Twitter daqui a pouco. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Tenho que entrevistar a mais pessoas. Bem-vindo. Isso é um pouco improvisado. Estamos no ar na internet com o streaming que estamos a fazer assim um pouco muito nerd. Improvisado. Foi você para a Campus Party o ano passado? Fui no começo. Eu fui este ano, eu acho. Quantas vezes foste lá? É que eu chamo ano passado porque para mim já foi tanto... Eu fui uma vez só. Só este ano foi a primeira. E o que foi o que pensou quando você chegou lá e viu aqui? Assim, eu costumo ir a vários eventos de internet e tudo mais, mas nenhum tem a dimensão da Campus Party. É muito grande, é uma coisa realmente grande e a internet sendo levada a sério. O que foi o que mais chamou a atenção de você? O que destacaria da Campus Party? Então, o que mais chamou a atenção foi isso mesmo. O tamanho da coisa e a vontade que as pessoas têm de estar lá, assim, sabe? Então, tinha pessoas acampando, tinha pessoas que estavam lá há alguns dias já. Então, o pessoal gosta muito de estar lá. O pessoal vem de vários estados e ficam dias lá. Isso é bem interessante. É uma coisa que não acontece geralmente em outros eventos. É uma coisa que só acontece na Campus Party porque é muito grande. Eu concordo contigo que o fato diferencial é esse espírito de parceria, de colaboração que surge das pessoas a estar juntas, a ficar nas barracas, passar uma semana, dar muito tempo para que uns se falem com os outros, criem coisas novas. Normalmente, os eventos, porque ao que tenha uma duração de dois, três dias, é umas palestras, umas oficinas, quando acabam as pessoas se vão embora, cada um para um lado, não tem essa base de estar juntos, não? Sim, é uma interação bem grande e as pessoas estão lá para desenvolver relacionamentos também, porque elas ficam bastante tempo lá e é uma experiência de estar no evento, não é só a experiência de ver esse ou outro painel. É uma experiência de estar naquele evento da Campus Party que dura tantos dias que ele tem que durar e as pessoas estão lá para isso. Eu queria agradecer a você que estiver cá agora, hoje, com nós, neste lançamento oficial do site e, sobre todo, a sua colaboração, que este ano vai participar ativamente em nos ajudar para que a Campus Party seja ainda melhor e maior e seja a mais grande do mundo. Muito bem, muito prazer e muito obrigado. Obrigado a você. Um abraço, amigo. Aqui continuamos na festa de lançamento do site da Campus Party, falando com amigos que vão nos acompanhar nas próximas... Ah, você deixaram entrar e tudo? Jacaré. Jacaré, adelante. Paco, o Jacaré tem uma história muito legal. O Jacaré tem muitas histórias legais. O Jacaré é a primeira Campus Party. Ele tem uma historinha boa. Ele e eu falamos uma vez. Sim, lembra? Que falamos. Era da Espanha. Eu gostei muito do cobrimento que você fez na primeira Campus Party. Lembra que contatei, falaram porque gostei dos vídeos que fizeste, porque foram bacanas, foram muito, muito bacanas. Como foi a vida? Faz muito tempo que não falamos. Caramba, eu fui na primeira Campus Party e depois não fui na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Muito mal, irmão. E eu não fui, tipo, eu não ia e não me arrependia de não ir. Aí esse ano eu falei, ah, vai ter de novo, eu não vou. Só que todo mundo que eu conheço de internet foi. Aí eu falei, ah, não fui. Aí eu fiquei triste de não ter ido. E agora eu fui convidado e estou muito feliz para poder participar. Isso eu agradeceria muito porque a Campus Party mudou, mudou em qualidade, em quantidade de pessoas. As pessoas se transformaram e adotaram o evento como próprio. E o ambiente é algo inacreditável. Você não vai reconhecer. É algo incrível. Bom, as pessoas falariam com você. Sim, falaram. Falaram muito bem da última, da quatro. E, caramba, eu fiquei muito sentido de não ter ido. Fiquei muito sentido. Bom, pois este ano não só tem que você vir, se nada mais colabora com a organização. E vamos a fazer coisas muito bacanas. Que é o que você continua fazendo? O mesmo blog que tinha... É, eu continuo fazendo Jacaré Banguela. É, que é um blog de humor. É, aqui... Eu não sei. O mundo está me vendo, não é? Então, eu continuo fazendo Jacaré Banguela, que é um blog de humor aqui no Brasil. E... E o legal, assim, que eu me lembro muito da Campus Party, da primeira que eu participei, é que tinha uma área reservada para os jornalistas. Que foi apelidado de Aquário. Sim, que estávamos a brincar com eles, a chamar dinossauro. De dinossauro. Eu lembro porque eu era o dinossauro. Eu era o cara fantasiado de dinossauro que invadiu o Aquário do jornalista. Tu eras o que estava dentro do... Sim, eu era o dinossauro. Se procurar no YouTube, é o dinossauro na Campus Party, sou eu. Foi muito engraçado aquilo. Foi muito legal. E os jornalistas levaram na piada. Então, isso foi muito divertido. Foi, foi, foi. Pois temos que pensar alguma coisa boa para este ano. Sim, temos tempo ainda, né? De pensar uma boa sacanagem aí. Pensaremos. Obrigado, amigo. Bem-vindo novamente. E este ano vamos a fazer uma... Vamos a... Em Espanha falamos liar la gorda. Olha que de gorda eu entendo. É uma qualidade dos nerds. Somos assim. Ok. Obrigado a você. Aqui estamos. Continuamos com a Campus Party em vivo e em directo. com o lançamento do site. E... Olá! Olá! Tudo bom? Por fim nos conhecemos, não? Pessoal mesmo. Sim, sim. E aí? Bem, e você? Que tal tudo? Está tudo ótimo. O evento está incrível. Estou muito ansiosa para colocar as coisas no ar e mostrar para todo mundo o que a gente criou. Este ano temos um desafio muito grande. Porque o ano passado, quando acabou o Campus Party, estávamos todos muito contentes porque fizemos a mais grande do mundo. Incrível. Mas este ano, chegam os mexicanos e fazem uma maior. E nós ganharam. E não pode ser. Como pode? Como você deixou isso, Paco? Não sei como pode... Como aconteceu que os mexicanos fizeram uma Campus mais grande que os brasileiros. Quantas pessoas tinham lá? 6.800. Não, aqui vai ter muito mais. Vai chegar a 20.000. 20.000? Não, o MB é enorme, né? Mas não dá para votar 20.000 pessoas. Quantas cabem? Creo que o máximo seriam 10.000, mas não temos este ano possibilidades de votar mais de 7.000. Com 7.000 já ganhamos. Já vencemos. Vamos vencer, pessoal. Não deixe de ir. Quantas Campus Party fostes? Todas. E no Brasil, né? Todas elas. Todas no Brasil. Não foste ainda fora do Brasil a nenhum? Nenhuma. Vais para Madrid, eventos e tal, pequenos e novas para Campus Party da Espanha? Não fui convidada. Não. Atenção, pessoal da Campus Party da Espanha, como não convidaram, você sabia? Muito mal. Eu arranjo, eu arranjo. Bom, me disseram que você é influente, que... Conheço um pouco as pessoas. Tenho algum amigo por lá que pode dar uma mão. Bom, uma pergunta. Para você, qual é a... Que é o mais especial que tem a Campus Party? Eu acho que a coisa mais especial é poder viver a internet na vida real, assim. Poder encontrar as pessoas e ver as mil coisas que as pessoas fazem na internet. Você vai andando por aqueles corredores cheios de computador, cada um está... Está... Está fazendo um networking, está dando alguma coisa, o outro está jogando, o outro está chavecando a menina do lado, o outro está tentando fazer parceria, assim. Essas coisas que rolam na internet, ver isso tudo rolando ao vivo no mesmo lugar, para mim é a coisa mais especial que tem. Eu compartilho contigo a ideia, porque normalmente a internet se fala, escuta, todo mundo escuta falar de internet, mas quando vas lá, é um conceito que se transforma em realidade. É as pessoas que estão a criar a internet, estão lá. E são de verdade, não é uma coisa etérea que não existe, não? É, exatamente. Eu fico, assim, muito emocionada, sempre que eu entro, a primeira coisa que eu faço é dar uma respirada a fundo e dar uma geral, assim, sabe? E uma das coisas que eu mais gosto da Câmara é quando todo mundo começa a gritar junto ou... ou... que vai, assim, numa onda mesmo, sabe? Que mostra essa coisa do coletivo, de todo mundo junto ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, é muito legal. Vamos a fazer uma experiência contigo agora em directo. Como eres uma mulher muito expressiva no teu rostro, vou ensinar para a via umas imagens que ainda não viu quase ninguém, que são o design da arena que vamos a inaugurar, possivelmente no Brasil, e está diseñada para o Campus Party dos Estados Unidos, que muda totalmente como é o Campus Party atual. E ninguém ouviu isso ainda. A ver, vou procurar, a ver se tenho... Por aqui... Au, não posso. Está em outra sessão. Au, não posso. É que não está nesta sessão. Au, agora eu quero ver. Manda para mim, eu posso publicar no Brasil. Não, 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 é um segredo. Eu queria te mostrar. Ai, caralho. Mas é muito diferente. Não pode falar palavrão. Mas é muito diferente, conta um pouquinho. Totalmente diferente. Não posso parar porque tenho que desligar o streaming, mudar de sessão, abrir outra sessão, ensinar-te... Então, creio que a galera não gostaria. Te ensino depois. Quando acabemos o streaming, te ensino. E te gravo a tua cara, a tua expressão e tuiteio. Então, fechado. Combinado. Vamos cobrar, hein, pessoal. Quero ver isso em primeira mão. Quem está aí assistindo a gente. Isso. Dos besos. Obrigada. Obrigado. Vamos pra frente. Ainda quedam mais invitados nesta festa que estamos a organizar espontaneamente. Eu soube da festa três horas atrás com o streaming clandestino da Geek Vibrations. Em directo, contando tudo sobre a nova Campus Party do Brasil. Estamos aqui em directo. Isto é totalmente underground. Bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês. Este ano, fazendo a curadoria do palco principal. Vai ser uma programação diferente. E vai ser bem legal. A parte do Campus Forum e a parte que tenta tratar temas que têm a ver com a tecnologia, mas não das matérias exatas do evento, mas das partes da legislação, as leis, etc. Qual é o enfoque deste ano? Nós queremos dar um enfoque no impacto da web na vida das pessoas. É inegável que a web vai transformando o modo de ser, o modo de relacionar, o modo de produção econômica, o modo de produzir cultura. Está mexendo com tudo. O que nós vamos tratar no Campus Forum é como é que isso está impactando. Por exemplo, falar do livro na web, falar da web no ambiente de música, falar das questões de direitos autorais, que não dá para falar de cultura sem falar também nas questões de direitos autorais, e como é que isso está sendo discutido numa web que é aberta, que é sem amarrações. Nós queremos tratar mesmo de como é que a web está mexendo na vida das pessoas. Isso é muito interessante e sem dúvida vai ter muito sucesso. Eu quero agradecer a você a sua parceria com o projeto e desejar muita sorte para criar uma promoção maravilhosa para o Campus Forum. Obrigado. Eu desejo a você também um sucesso muito grande e eu espero que você repercuta isso de tal forma que a gente tem a gente lá debatendo, porque a ideia é as pessoas participarem, debaterem, falarem, reagirem, e participar desta construção da web que é um negócio muito gostoso. Sem dúvida. Obrigado. Disfrute da festa. Continuamos. Não sei ainda se quedam mais pessoas. Sim, porque... Astronomia. Astronomia. Sérgio. Sérgio. Só falamos através do Twitter. As pessoas que se conhecem por Twitter, depois se conhecem, se desvirtualizam. Normalmente nos desvirtualizamos no Campus, agora também aqui, não? Aqui antes, né? Bom, este é o seu primeiro ano a colaborar com a organização da Campus Party, vai ser um... Eu gosto muito da área de astronomia, é a minha área. E sempre tive as ganhas de que a área crescera mais, não? Porque é a área sempre mais pequena porque é normal. Todo mundo gosta de mirar por um telescópio, mas ao final, a astronomia, somos quatro. Claro. Quatro bichos estranhos, não? Sim. Sempre. Mas qual é a tua ideia para este ano, para impulsar a área? O que gostarias oferecer na área? Bem, primeiro obrigado pelo convite de estar participando como curador. É a primeira vez. Embora eu já tenha ido na Campus Party em 2011, 2010, vários anos. E este ano eu vou tentar trazer muita coisa visual, que eu acho que é... Se a astronomia for para o lado técnico, realmente vai ficar só nos quatro mesmo, né? Só que se for pelo lado visual, atualmente temos muito recurso, né? Para isso. Então eu vou tentar explorar esse lado visual. No Brasil temos excelentes astrônomos amadores, pessoal que faz um trabalho muito legal. Professor Vastolentino, em Belo Horizonte, tem um observatório lunar excepcional. Trabalhos publicados no mundo inteiro. Tem o pessoal do interior de São Paulo com observatórios municipais, que faz um trabalho muito bom também. Tentar explorar essa parte aí. Uma coisa que sempre é interessante da área é que, realmente, pessoas que se inscrevam a participar na área são poucas. É a área mais pequena. Mas depois, pessoas que se animam a participar das atividades da área, que são de outras áreas, é a área que recebe mais pessoas transversal. Porque todo mundo quer olhar por primeira vez por um telescópio, todo mundo tem gosto por astronomia, mas não tiveram a oportunidade. E na Campus Party tem essa oportunidade. E isso é o melhor. Isso é o melhor. E vamos tentar reunir, trazer o pessoal do... Aqui em São Paulo tem um grupo de observação, que faz até trabalho aqui na Avenida Paulista, que é perto. Eles costumam fazer observação na Avenida Paulista. Vou tentar levar eles para... Com um grande conjunto de telescópios, de vários tamanhos e... Isso seria muito bom. Fazer uma... Fazer uma sessão de observação lá. Ok, pois... Obrigado por a sua parceria. Vamos a trabalhar para fazer uma área de astronomia grande e forte este ano. Tá certo. Obrigado você. Obrigado. Prazer. Pois é, vamos levar para a Campus um monte de telescópios, de todos os tamanhos, grandes, pequenos, meninos, regulares, para fazer uma enorme observação astronômica. Olá. Olá, tudo bom? Novamente. Novamente. Quantos Campos foi você? Todas. Todas? No Brasil. Todas. Digo, sou eu. Não, eu também. Eu, Belinda. Eu também. Na verdade, eu não consegui manter o mesmo computador, mas eu tenho todos os adesivinhos. Em sério? Tenho, tenho. Não é o mesmo computador, mas eu tenho os vários computadores. Que bom. Que sorte. Eu quero tirar uma foto. Ah, pode tirar. Graças a este ano, vou tirar uma foto. Eu vou fazer a foto e te mando. Isso. E qual foi a tua... Vamos mudar a pergunta. Para você, qual é a qualidade diferencial da Campus Party com qualquer outro evento? Na verdade, quando eu vou na Campus Party, eu sinto que eu estou entrando na internet. Então, e isso é diferente de qualquer evento. Isso não existe. Não tem nenhum evento que você entra na internet e passe uma semana dentro da internet. Então, e aí eu acho que são todas as características do caos, da coisa sem regras, do tudo pode, dos milhares de assuntos, da possibilidade de você mudar de um assunto para outro a cada minuto. Então, eu vejo, eu descrevo a Campus Party como a internet. É você ter o mundo à sua disposição, um mundo diferente, um mundo mais maluco, mais utópico, mais diferente. E que a gente vive uma semana lá. Eu sempre saio da Campus Party, naquela semana, eu saio com a cabeça pipocando um milhão de ideias, porque é muito criativo, é muito cansativo, mas é muito intenso. Como é você passar algumas horas no browser, navegando e descobrindo, não tem fim. Um dia antes de acabar, você já está triste porque vai acabar. Então, é uma experiência. É uma boa definição. É, para mim é uma experiência, não é um evento, é uma experiência, é uma vivência, né? Acho que essa ideia das pessoas poderem dormir lá, provoca, aumenta ainda mais a intensidade dessa vivência, dessa... você tem que se isolar do mundo, você entra na internet, você entra na Campus Party e vive durante uma semana esse mundo que é um outro mundo, né? Eu explico para muitas pessoas, principalmente muita gente de negócios. Você já foi na Campus Party? Não, não fui. Falei, então vai, que eu não consigo te explicar. Por muitas fotos que ensinas, por muitos vídeos, a magia do ambiente, a atmosfera que se cria, tem que ir lá experimentar, senão é impossível. Senão não entende, né? Porque aí você começa a achar, não, mas então é bagunçado, então não dá para ouvir nada, não sei o que, mas tem conteúdo, é só bagunça, é só farra, é festa. E eu falo, meu, é tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu falo, mas é a internet. Aí eu falo, é, mas eu não entendo como é que é a internet, né? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu, nesses quatro anos que eu fui na Campus Party, eu fui responsável por levar várias pessoas, muitas pessoas do mundo dos negócios, que é o meu mundo, pessoas de marketing, de comunicação, pela primeira vez, consegui um crachá, levei para dentro, com esse discurso, dizendo, olha, eu não vou te explicar, vem. Eu consigo um crachá, uma pulseira para você, você vem para dentro, e aí observa, e aí você forma a tua opinião. E 100% deles saíram chapados, saíram assim, agora entendi, Bob, você estava falando, 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 eu não estava entendendo, agora eu entendi o que você está falando, é uma experiência, é uma coisa diferente, né? Quero agradecer a sua, este ano, colaboração intensa com nós, e temos que, entre todos, uma missão muito forte, e é fazer da Campus Party Brasil a melhor do mundo. Então temos que trabalhar forte para conseguir. Uhul, vamos fazer, e eu prometo levar muitos homens e mulheres de negócios, para virem pela primeira vez a Campus Party, porque todos eles que eu já levei, eles adoraram. Não teve nenhum que falou, ah, não, eles não entendiam antes, mas quando eles entram, eles já tiram o terno, já tiram a gravata, e já veem que eles estão num outro mundo, e adoram, e esse ano a gente vai levar, o ano que vem, a gente vai levar mais gente do mundo de negócios para conhecer pela primeira vez a Campus Party. Ok, amigo, obrigado. Obrigado. Bem-vindo mais uma vez. Aqui estamos, continuamos em directo, e aí por aí, vou apresentar para vocês alguém... Sim? Olha lá, de música. Bom. Nada igual, nada igual, nada igual, quem que seja. Ei, como está, meu amigo? Eu estou bem, e você? Muito bem. Vem pra cá. Vou apresentar a vocês alguém que não é nada conhecido no Brasil. Você vai falar português? Eu vou falar português. Como é que eu vou... Dou o link para as pessoas, para elas acessarem. É live da Campus-party.org. Me ajuda aqui. Sim. É simples. Você digita que você é melhor nessas coisas do que eu. Não, você já tem um iPhone. Tenho. Não me mandaste a direção. Sim, mas eu vou te mandar, porque minha mulher precisa. Eu te vou mandar, eu vou regalar. Este é um amigo meu que está a começar agora, é um jovem novo, saiu da universidade há dois dias, e quer fazer... Talento. Talento. É um novo talento que quer fazer... Fala-se, fazer carreira? Carreira, exatamente. Quer fazer carreira como humorista. É. Esse é o meu sonho. É o teu sonho. É a minha aspiração. Obrigado às pessoas que estão aí assistindo. Me sigam no Twitter, eu estou precisando de gente para me seguir, porque meu Twitter está muito defasado... Sim, vamos dar para você um follow-asso para que você receba dois ou três followers, para que comece com alguma coisinha. Sempre isso é um começo, depois já vai um por semana ou dois, novos. Então, está vendo? Me fala aqui. Três ou quatro anos tem cem. Quem sabe? www.... Não, não, tira, 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 www. www.tira. Live. Ponto. Ponto. Agora isso vai fazer sucesso. Traço. www.campus-party.org Agora sim. Ninguém segura mais a gente. Agora ninguém segura mais a gente. Então, eu quero dizer o seguinte, é muito bom ter o Paco no Brasil até que enfim. Se está gostando aqui... Eu gosto muito. Vim cá para que vocês façam... Como chama-se isso? Bromas comigo. Ah, Bromas? X-Ters? Sim, façam comigo. Sabes que eu me acostumei muito. As nossas bromas são sobre argentinos, não sobre espanhóis. Isso também. Temos muitas. Pode fazer sobre argentinos e sobre seguidores do Real Madrid. Ah, sim. Isso não importa. Você torce para o Real Madrid? Não. Torço para o Barcelona. Ah, Barcelona. Pode fazer brincadeira com os dois do Madrid. Ah, entendi. Existe uma rivalidade muito grande entre o Real Madrid e o Barcelona? Não. Eles, os dois do Madrid, nós não passamos cartão. Geralmente os inferiores, eles se preocupam mais. Os superiores não estão nem aí. Como ganhamos tudo ultimamente, salvo o Internacional de Porto Alegre. Ah, que é o equipo. É o meu amigo. Internacional, os torcedores internacional que estão presentes, levantam a mão agora. Não vai adiantar, porque eu não vou conseguir. Vocês têm que ganhar a próxima, como se chama a Copa esta que ganharam cá para jogar, não sei, como a Champions League na Europa. A Copa Libertadores? Se chama Libertadores da América. Isso. Tem que ganhar para que joguemos novamente e podamos nos... E entendi. Vengança. Eu farei isso. Eu vou falar para... Amanhã mesmo vou ligar para o Internacional e dizer que o Paco pediu para que meu time ganhasse a Libertadores para que nós possamos nos encontrar. Temos que dar uma... É que nós ganhamos quase sempre a Champions League, mas vocês não estão. O que é mais importante para o Barcelona? Ganhar a Champions League ou ganhar o Campeonato Mundial? Champions League. O Campeonato Mundial não... Em sério. Como? Por quê? Não sei. Porque é um trofeio que tem menos valor, é menos importante, não tem essa tradição. São como essas Copas que saem, que ganham, que jogam... Ou que ganham a Liga, como que ganham a Copa, jogam e criam a Supercopa. São inventos. Como não? Mas aí são os campeões mundiais. Você ganhar... Você está a falar de seleções nacionais ou de equipos? Equipos. Equipos. O Campeonato Mundial, se o Internacional pudesse jogar... Mas é algo que você não percebe. O Campeão Mundial é o que ganha a Champions League da Europa. Não é, porque não tem a possibilidade do Internacional jogar. Se o Internacional pudesse jogar, ok. Mas das outras regiões, é que o Internacional tem que venir a jogar na Europa. Está a jogar numa área que não é a sua área natural. Tá bom. Tem que ir pra lá. Eu vou conversar com a diretoria do clube. Mário Tessa, Mário, você que tem... Escuta, Mário. Conheces o Mário, não? Não, não conheço. Mário é o diretor da Campus Party do Brasil e ele é de Porto Alegre. Ah, então, eu estou tentando convencer a equipe do Internacional a se mudar pra Europa pra que a gente possa ganhar a Champions League, porque eles não valorizam tanto o Campeonato Mundial. Poder não mudar o... Exato. Exato. Não, e sabe que o time dele é o Barcelona. Ele perdeu pra nós. Eu sei. Tu é colorado, Tegramista? Colorado. Ah, eu também sou. Ele sabe. Vamos pedir mudar Porto Alegre para a Europa. É viável isso tudo. Você tem contato lá na prefeitura, pode falar. Vamos ligar com o prefeito, pode levar os caminhões, 250 mil caminhões de Porto Alegre. Caravanas. Vamos levar caravanas por o mar. É isso. Ônibus da prefeitura, caravanas, Campus Party. Exatamente. Bom, este não é um programa de futebol. Agora, deixa eu perguntar o que você vai parar da Campus Party. O que está preparado para a Campus Party este ano? Aproveite que agora os meus seguidores estão presentes no chat. Ok, ok. Vou explicar o assunto. Quais pessoas estão assistindo neste momento? Quantas pessoas? Não sei. Uns quantos? Três ou quatro. Ok. Já três seguidores. Então, três, dois. Então, os meus? Já estamos com cinco. Temos cinco followers. O que terá este ano na Campus Party? Ok, vamos lá. O ano passado fizemos uma coisa chamada Os Pais da Internet. E vieram os que criaram a Internet. O Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos. O Tim Berners-Lee, que criou o WWW. O Vinsurf. Então, este ano, o mais importante da Campus Party é que vêm os filhos da Internet. Vêm você. E as crianças como você. Ah, crianças do Brasil, eu estou representando vocês para o mundo. Olha o que é isso. Uma responsabilidade muito forte. Sintam orgulho de mim. Vocês estão muito bem representados por um homem bonito. Seremos. Isso diz você, não? Está contrastando a notícia. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. E a tua mulher. Minha mulher não acha tanto. Minha mulher estava comigo mais pelo dinheiro mesmo. Mais pelo dinheiro. Isso é tranquilo, tranquilo. Sempre é assim. Ok. Mas então teremos os filhos da Internet. Os filhos. Quem são as figuras do Brasil que você acha, sente como representantes desse movimento? Bom, há uns quantos por aqui, não? Os caras de jovem. Eu quero que você diga nomes, Paco. Botei contra a parede. Eu vou te dar umas dicas. Eddie Ney, a Bia, os jovens nerds, o Dave Passos. Há um monte de pessoas aqui. Tem muita gente aqui. Aqui no evento tem o jacar... É, picou você... É verdade. É, não. Me surpreendeu, me surpreendeu. Aqui está o jacaré banguela, está o PC Siqueira. Uma galera que faz a Internet. E que é importante. Agora é a vez dos filhos. São os filhos da Internet. O que dirá ano que vem os netos, quem sabe? Algum netinho sai sempre. Algum netinho... Quando fizemos a segunda Campus Party do México, em vez de um ano, normalmente é de um ano o evento, mudamos a data e coincidiu dez meses depois, não um ano exacto. E vieram uma pareja com... Tinha com um... Como se chama? Um bebe? Um bebe? Que tinha um mês. Então vieram para apresentar, haviam botado... O menino chamava-se Campuseirito. Campuseirito. O nome dele. E eu falei, mas isso como foi? O ano passado, numa barraca, e o cara tinha exatamente nove meses. Que passou em um, tinha um mês de vida. Foi feito, facturado na Campus Party. Ou seja, a Campus Party, você pode não apenas conhecer pessoas, se divertir, como até comer alguém. Eu não sabia que havia essa possibilidade. Sim, tem que pagar um pouco mais. Tem um custo extra. Na hora de preencher o formulário, já tem essa opção. E pode escrever o número de vezes que quer. E com diferentes opções, diferentes pessoas, 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 tudo. Que ótimo. É tudo digital. É a internet otimizando a sua vida sexual. É o futuro. Há um business nisso terrível. Que máximo. Aqui no Brasil, a grande onda do momento são os sites para as pessoas que estão dispostas a traírem seus maridos e esposas. Tem isso na Espanha? Sim. Está a começar. E é curioso. É, as pessoas aqui, é um grande sucesso do momento. As pessoas estão pagando para atrair seus maridos e suas mulheres. É algo incrível. Provavelmente pessoas que nunca ouviram a palavra prostituta, que são pessoas que são disponíveis na rua. Não, não escutei. É um serviço maravilhoso. É um serviço maravilhoso. Considerada a primeira profissão da história, sabia? Sem dúvida. Mas se era a primeira profissão da história, como as pessoas tinham dinheiro para pagá-las? Não pagavam com dinheiro. Pagavam com o que? Com peixe? Peixe. Com batata. O que seja qualquer coisa, intercabe o que você precisa, não? Você faz sexo em troca de batata. É bom isso. Eu não, mas se você quer... Não, olha, seria maravilhoso. Bom, amigo, primeiro... Muito bem. Obrigado... Que a gente tem mais a campus party do Brasil, ela tem um clima mais caótico. Eu senti o México mais organizado. A área é muito parecida. O espaço, ele é relativamente distribuído de forma similar. Mas as pessoas no Brasil se quedam loucas por qualquer coça. No México, não. No México eles são um pouco mais comportadinhos. Mais formais. Mais formais. Estão ali aproveitando, otimizando o seu tempo. Os campuseiros com cravata. Todos eles ali devidamente trajados. No Brasil, não. No Brasil, qualquer coisa pode acontecer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito obrigado. Parabéns a campus party, é um prazer estar aqui contigo. Um abraço, um abraço. Muito sucesso. Irmão. Sucesso para a campus party do Brasil e também do mundo. Isso. Obrigado. Agora nós tomamos uma Coca-Cola. Tá bom. Ok. Um cara novinho que acaba de começar no Twitter. Tem, creio, 2.600.000 followers. Por aí, por aí. Rafinha. Estamos a apresentar a nova web da campus party do Brasil. Você pode entrar no site campus-party.com.br E aí está toda a informação. Não esqueçam. É muito importante. Há muitas coisas interessantes. Quem falta? Pode ir agora? Claro. Mais. Ainda mais. Não, desculpa. Eu estava a mirar o Rafinha. Música. Llegou, chegou. Área de música. Quantos campos já tiveste tu? Todas. Todas. Todas as do Brasil? Sim, claro. Estava a me assustar. Não, só no Brasil. E para ti, qual é? Que é o que tem de especial o evento? Eu acho que a campus é a tradução perfeita no mundo físico do que é a internet. Acho que nada traduz melhor o evento. É assim, para mim é a definição perfeita. É como a desvirtualização da internet, não? Exatamente. Exatamente. E ao mesmo tempo a virtualização, né? Porque todo mundo vai lá e fica conectado o tempo todo. Bom, como tu estás na área de música, conta-nos qual é a ideia que tens para desenvolver a área de música este ano? O que é o diferente que tem? Então, vai ser um desafio, né? Porque eu acho que primeiro vai ser assim, fazer uma mixagem da área de música com todas as outras áreas. A única que eu não consegui ainda foi com astronomia. Mas eu descobri que tem um cara, né? Que faz música com raios. Ah, muita coisa. E na verdade é assim, tem muita coisa. Ah, eu estou tímida. Não estás tímida? Não, de verdade. Não acredito, não acredito, não acredito. Eu estou tímida. Não, mas tem bastante coisa legal. Na verdade é assim, a gente está mixando a área de música com games. Então, a gente está pensando em trilhas. A gente vai ter lan house de DJ, a gente tem alguns desafios junto com a área de social media. Eu acho que a parte mais bacana da música é que ela consegue ser inserida em qualquer outra área da campus. E é isso que a gente quer tentar fazer. E deixar a área o mais interativa possível, né? Porque eu acho que música é isso. É interação, nem que seja você ali com a música. Eu quero agradecer a tua colaboração. Desejar-te muita sorte na área. E vamos a fazer uma campus maravilhosa. Tenho certeza disso. Obrigado. É um prazer. Tchau. Pois já são nove horas e trinta e seis minutos. Está o site no ar faz mais de uma hora. campus-party.com.br O site da nova Campus Party. Já botamos no ar umas quantas coisas. Mas nos próximos dias ainda vamos acompanhar com muita mais, muita mais informação. São todas as coisas que estamos a preparar para vocês para que eles disfrutem de uma campus-party incrível neste ano de 2012 que está chegando em fevereiro. Ok. Falado nisso, temos ainda mais pessoas? Mas temos mais invitados. Mais um curador. Marcelo Pimenta, de empreendedorismo. Oi, Marcelo Pimenta. Como está? Muito bem, você? Muito bem também aqui nesta festa de lançamento do site. Acho que está todo mundo entusiasmado com a Campus Party que vem por aí. Uma pergunta. Que melhor que podemos fazer para ajudar os empreendedores? Que é o que os empreendedores do Brasil precisam? Acho que há muita coisa que se precisa, mas... Uma, a mais importante. Educação. Educação na escola para o empreendedorismo. Porque no Brasil a pessoa às vezes se forma e termina a faculdade e ninguém falou de empreendedorismo para ela por toda a vida. É curioso, porque isto mesmo é o que falamos que tem o defeito na Espanha. Que, assim como na cultura americana, eles têm desde que nascem metidos nos genes, na cultura, uma cultura do empreendedorismo, nos países latinos não. Isto. Acho que isso é uma falta e acho que a Campus Party, a ideia é que a gente consiga responder um pouco. Porque são muitos jovens que vão ouvir falar de empreendedorismo pela primeira vez na Campus Party. Então, acho que é nisso que a gente está trabalhando. Está ajudando o pessoal a compor uma programação que seja capaz de mostrar como a comunicação, a tecnologia, hoje ela abre caminhos para milhares de novos negócios. Que são coisas que não eram pensadas há um tempo atrás. Estava conversando agora com o rapaz de astronomia, que eu dizia para ele, hoje o número de empreendedores que podem empreender em astronomia, mesmo morando no interior do Brasil, é muito maior do que se você fosse pensar 10 anos atrás. Que para você trabalhar com isso, você tinha que se mudar, você teria... Não é possível. É, ou não, se você... Muito difícil. Muito difícil. Então, eu acho que a Campus Party é uma janela muito grande para mostrar que aquele talento que a pessoa tem, aquele conhecimento que ela gosta, é possível ela empreender em cima daquilo. É possível ela ganhar dinheiro, ela sobreviver, ela gerar outras oportunidades, ela ser feliz. Então, acho que é isso que a gente vai estar trabalhando aí na programação. Mas que eu quero agradecer você, a sua parceria. Obrigado. Bem-vindo a bordo. Ok. Estamos a finalizar, não sei se ainda nos queda alguma coisa. Eu estou já... Queda algo ainda? Mais um agitador. Queda mais um agitador. Queda mais um agitador. Agite. Agitou. Vai embora. Olá. Traz a contrário. Eu sou o Paco. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem, tudo bem. Você e eu? Cid, Dronsalvo. Muito bem. Quantas Campus Party já viu você? Eu já fui em duas. Duas. Exato. Dormi em uma e na outra não. Não conseguiste dormir na outra. Você está desperto todo o tempo. A outra eu virei à noite, um dos dias, e no dia seguinte eu fiquei, não, vou dormir aqui, desistir, não dormi. As noites são terríveis. Não, mas é legal. É legal pra vocês, pra nós que trabalhamos lá, é uma loucura. Era bom que tinha um cara do meu lado, que ele levou um projetor. Então ele botava na tela vídeos do YouTube engraçados na parede, gigantescos, assim. Então a galera ficava rindo a madrugada inteira com os vídeos clássicos do YouTube. Foi bem legal, foi bem legal. Pra você, por que a Campus Party é tão diferente? O que tem de especial? Eu acho que assim, todo evento que é offline, que tem essa saída, você consegue conhecer os avatares das pessoas, consegue ter essa interação, já é sensacional só por isso, né? Você conseguir conhecer o seu leitor, ou você conseguir conhecer outros blogueiros e afins que você só conhece pela internet, já é sensacional por isso. A Campus Party, acho que tem um negócio especial, que é justamente essa ideia de você ser um campuseiro. Você tá dentro do negócio, você tá participando efetivamente do negócio, né? Então você tá lá dormindo, participando de todas as palestras, a galera não dorme, a puta bagunça. É isso que é bacana, você vê que o pessoal da internet não é tão sedentário como parece. Sim, é verdade. Aí é de outro mundo, né? É como a desvirtualização do mundo online transformado em mundo real. Perfeito, é o mais legal, né? O mais legal é isso. Eu quero agradecer a você a sua parceria, a sua agitação. Eu que agradeço aí o convite. Campus Party, sensacional, como sempre. Agora fico até mais feliz aí de participar. Vamos aprender mais coisas. Vamos lá, claro. Obrigado, irmão. Bem-vindo. Bom, penso que já acabamos com todas as entrevistas e que penso que já posso ir pra saludar ao pessoal. Disculpe. Tinha umas ganas de beber. Estamos agotados de trabalhar. Bom, campuseiros, campuseiras, campuseiros, campuseiras, se você é de fora do Brasil e estás vendo isto. Se estás no Brasil e estás acompanhando o streaming, estamos muito contentes, muito, porque vamos a lançar, estamos a lançar agora mesmo, o site da quinta edição da Campus Party do Brasil. É uma edição muito especial que vai ter uma tecnologia brutal. E eu espero que todos vocês participem e venham sem falta. Eu agradeceria a todos vocês que estão lá, que me fizeram um favor e que vamos a tuitear todos juntos com o hashtag CPBR5EUVOU. Por favor, CPBR5EUVOU. Vou a tuitear eu agora, desde a minha conta, que como imagino, vocês sabem, é Paco Raga Geles. A ver, vou apontar aqui uma imagem que ajude. E isso, todos juntos com o Paco Raga Geles, juntos. Essa é a minha conta de Twitter. Para que todos juntos tuitemos, CPBR5EUVOU. Vou lançar agora mesmo o tuit meu. Vou para lá. Para que todo mundo, todos os nossos followers saibam, que vamos a ir todos juntos para a Campus Party do Brasil. Quinta edição. Já está, tuteado. CPBR5EUVOU. Obrigado por nos acompanhar esta noite. Obrigado por estar aí. Obrigado por ser campuseiros. Nós, repito, nos cita um pequeno porcentagem da informação, dos destaques, das atividades. Nos próximos dias vamos a ir incorporando novedades, incorporando palestrantes, incorporando atividades. E vocês vão ficar realmente impressionados com a quantidade de atividades que este ano tem a Campus Party do Brasil. Vamos a tentar fazer uma Campus Party sem fila, como o ano passado nos comprometimos. Este ano é sem fila. Os crachás serão enviados às suas casas e muitas mais coisas que tendremos para vocês. Então, obrigado Brasil. Obrigado mundo. Obrigado campuseiros. Até mais. Campus Party Brasil já está aqui. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado.